Então, vamos lá. O que eu vou fazer agora? Senão não vai dar tempo nunca nem de eu chegar na metade aqui. Eu vou ler as frases e você vai repetir comigo. E eu vou colocar aqui a tradução, mas a pronúncia, eu quero que você comece a criar o hábito de tentar escrever com as mesmas lógicas que eu fui fazendo em cima, mas você vai começar a criar as suas preferências. Como que você escreveria esse som? E aí você vai comparar, depois essa live vai ficar gravada, então vai dar pra você comparar com o que você ouviu na minha live. Com o que você me ouviu falando. Você pode até gravar a Elisa falando essas frases tranquilamente. E aí você vai ter uma referência constante, né? Você vai conseguir lembrar. Poxa, mas é assim. Ah, não, é assado. Ah, nossa, eu achei que era assim, mas não é. Então, pronto. Já pulei linha em tudo, ó. Então eu vou colocar as traduções e você que vai colocar como você pronunciaria isso. Aqui a gente tem de novo o excusez-moi, só você copiar depois lá de cima. E o excusez-moi, ça coûte combien? Excusez-moi, ça coûte combien? Isso significa... Vamos por um com licença aqui, só pra você ter as duas opções? Com licença, quanto custa? Quanto custa? Só mostrando alguma coisa pra alguém. Com licença, quanto custa, por favor, né? Ah, Elisa, não faltou o s'il vous plaît? Idealmente, sim. Faltou o s'il vous plaît. Vou colocar aqui pra não... Pra não ser taxado de mal educado. Quanto custa, por favor, né? Isso faz muita diferença no trato em francês, tá? Então não é besteira, não. Je voudrais de l'eau, s'il vous plaît. Próxima frase. Je voudrais de l'eau, s'il vous plaît. S'il vous plaît, por favor. Aí, mesma coisa. Você vai colocar aqui como você pronunciaria essa frase. Je peux voir la carte, s'il vous plaît. Eu posso ver o cardápio, o menu, por favor. Cardápio. Pronto. O por favor, aqui também, né? Mesma coisa. Eu posso começar com excusez-moi, se é a primeira vez que eu tô falando com a pessoa, tá? É o primeiro contato que eu tô tendo, a primeira troca de palavras que eu tô tendo com aquela pessoa. O e le musée de l'eau, s'il vous plaît. Onde é o museu? E aqui eu pus o museu. Você pode trocar pelo lugar que você quiser. Onde é o museu do l'eau? Por favor. Tô perdido. Preciso achar algum lugar. Só você trocar esse le musée de l'eau pelo nome do lugar que você está procurando. O e le musée de l'eau, onde está o museu do l'eau? Se eu quiser procurar a Torre Eiffel. O e le a tu referi. Onde está a Torre Eiffel? Então, é importante você ir mudando isso aqui para aquilo que você está procurando de fato. Combinado? Vou poder repetir, s'il vous plaît. Você pode repetir, por favor. Não entendi o que alguém disse. Eu simplesmente peço para a pessoa repetir. Vou poder repetir, s'il vous plaît. Não tem problema nenhum você pedir para a pessoa repetir. Mas é importante que você saiba falar isso em francês. E olha só quantas vezes o mesmo som. Pouvez repetir. Tudo o mesmo som. Vou poder repetir, s'il vous plaît. Então, é bem repetitivo mesmo. Vou poder parler pour le doucement, s'il vous plaît. Você pode falar mais devagar, por favor. Vou comentar a letra du doucement, s'il vous plaît. Você pode falar mais devagar, por favor? Também. Qual é a vergonha? Não tem problema nenhum de você pedir para a pessoa falar mais devagar. Comment direz-vous français? Como a gente fala x, y, z em francês? Ah, quer perguntar aqui alguma coisa de vocabulário? Tu comprends pour je dis, vous comprenez pour je dis. Aqui eu pus duas versões. Versão mais informal com tu e versão mais formal com vous. Mas a frase, tanto faz qual, significa você entende o que eu falo? Ou você está entendendo, tá? Pode ser as duas formas. Em português a gente usa dois tempos diferentes, em francês usa o presente. Você está entendendo o que eu estou falando? O que eu falo? O que eu estou falando? Você entende o que eu estou falando? Você entende? Você está entendendo o que eu falo? O que eu estou falando? Tu comprends pour je dis? Tu comprends pour je dis? É importante você perguntar isso para a pessoa conseguir te responder. Caso ela não esteja te entendendo, ela vai simplesmente falar. Não, não estou entendendo nada. Ou sim, estou entendendo. Isso vai te dar segurança para você continuar falando. Aí como que eu falo, Elisa? Que eu estou gostando muito, que eu gosto muito de alguma coisa. A gente fala j'aime beaucoup, e aí você vai completar. J'aime beaucoup le français? J'aime beaucoup voyager? Eu posso falar o nome de alguma coisa, ou eu posso falar um verbo, uma ação, alguma coisa que eu gosto de fazer. Eu gosto muito. E aí peço atenção, porque você vai falar j'aime beaucoup voyager, não tem o de no meio. Então eu não vou falar, eu gosto muito de viajar, como em português. Eu gosto muito, em português a gente sempre usaria o de, mas em francês, se há uma atividade, um verbo, eu vou falar direto. Por exemplo, j'aime beaucoup manger, gosto muito de comer, vou falar direto. Mas se for uma coisa, também eu vou falar direto, vou falar le français, eu gosto muito de francês. Mas eu não uso esse de, ou de, tá? Não é igualzinho o português nesse caso. Por isso que é importante vocês entenderem as relações entre o francês e o português. E é importante que você consiga aplicar isso. Porque eu dizer isso é uma coisa, mas você entender isso na prática é outra coisa. Como eu falo o contrário, eu falo je n'aime pas le ou la, e aí você vai falar o nome de alguma coisa. Ou se for um verbo, você vai tirar o le ou la, e vai falar o verbo diretamente. Vamos colocar um exemplo. Primeiro eu vou traduzir. Eu não gosto, eu não gosto de, e aí poderia dizer je n'aime pas le chocolat. Eu não gosto de chocolate. Eu poderia dizer je n'aime pas voyager. Eu não gosto de viajar. Aí eu não coloco le ou la, tá? Então, mesma coisa. Eu posso usar para uma atividade ou para alguma coisa real. Depois, você vai colocar aí a pronúncia, tá? Je rêve de. Eu sonho. Eu sonho em ir para a França. Eu sonho em conhecer Paris. Então, a gente diz em francês, je rêve de. Aqui é o caso contrário. Eu preciso usar o de, que em português não tem. Então, je rêve de. Voir, vamos por aqui. Voir, la tour, Eiffel. Eu sonho em conhecer a Torre Eiffel, em ver a Torre Eiffel. Em francês, a gente diz, je rêve de. Lembra disso. Vermelho não pronuncio. Azul escuro, assim. É aquele som fechado. E, o ar, né? Aqui eu nem pintei, mas seria o ar. Tour. E aí, cada um você vai pintar de uma cor e colocar aqui. Eu sonho em, tarará. Eu sonho em ir para a França. Eu sonho em conhecer a Torre Eiffel. Eu sonho em comer uma, um croissant em Paris. Tudo isso. Je rêve à Paris, c'est ané. Je rêve à Paris, c'est ané. Praza essencial. Espero que seja real para vocês. Eu vou para Paris. este ano. Ah, não é esse ano que eu vou. Só sei falar que eu vou esse ano. Então, vai esse ano. Estou brincando. Então, é só você aprender a falar outro período. Vou para Paris um dia. Vou para Paris ano que vem, né? Sete anéis, l'année prochaine, un jour. E aí, você vai mudando isso aí. Je suis brésilienne. Brésilienne. Galera, esse aqui é muito importante. Vocês têm mania de falar brésilienne, brésilienne. E, em francês, o nome do país é brésil. E não é brésil. Por isso que, quando eu vou falar nacionalidade, eu preciso usar o e. E, no começo. Je suis brésilienne. Se eu sou uma mulher, eu vou parar o som no n. Brésilienne. Brésilienne. Je suis brésilienne. Então, isso aqui é um importante termo. Galera, não é brésilienne. Brésilienne. É bré, 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 brésilienne. Tá? Repete inúmeras vezes para você não errar mais isso. Eu estou falando porque eu sei que vocês erram pra caramba. Eu sou brasileira. Ou brasileiro. Qual a diferença entre o feminino e o masculino aqui? Feminino, eu vou pronunciar o n. Brésilienne. Eu vou parar no n. No masculino... Eu vou até mostrar aqui, de novo. Deixa eu fazer o seguinte. Vou diminuir aqui pra galera no Instagram me ver também, tá? Je suis brésilienne. Então, é um n aqui. Eu tenho que morder um pouquinho a minha língua pra fazer esse n. No masculino, eu não pronuncio o n. Eu só faço um som anasalado. E aí fica brésilienne. Olha a minha boca. Brésilienne. Eu fico assim, com a boca aberta mesmo. Então, je suis brésilienne. Je suis brésilienne. Je suis brésilienne. Brésilienne. Então, tem essa diferença. Que pode parecer sutil pra você no começo, mas faz toda a diferença. É isso que vai marcar se eu tô falando entre menino ou masculino. D'acord? Beleza. Então, eu vou voltar aqui, tá bom? O nosso documento. Depois dessa frase, a gente tem je suis professeur, dentiste, architecte. Então, aqui você vai colocar a sua profissão. Agora, je suis professeur, dentiste. Então, aqui seria eu sou também, né? Eu sou. E aí, você vai colocar a sua profissão. Professor. No meu caso, professora. Professor ou professora, você escreve igual. Dentista. Também, feminino ou masculino. Arquiteto ou arquiteta, né? Etc. Obviamente, você vai escolher a profissão que é a sua. Frase 18. J'ai 32 ans. Eu tenho 32 anos. Aqui é óbvio. Gente, eu já falei 32. É amanhã só que eu tenho 32. Eu já me adiantei. Mas amanhã terei 32 anos. J'ai 32 ans. Então, aqui eu quero que você lembre. É o verbo avoir, tá? Que a gente usa. Não é o verbo être. Aqui, ó. J'ai. 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 Inclusive, vamos pintar ele. J'ai 32 ans. J'ai 32 ans. Você vai mudar, né? Se você tem 63, você não vai falar 32. Se você tem 12, você não vai falar 32. Você vai falar a sua idade. Depois. Je voudrais. Eu gostaria de uma entrada ou ticket. Pode ser um ticket de metrô? Pode ser uma entrada para um museu? Por favor. Tá? Je suis en train d'apprendre le français. Frase essencial. Eu estou aprendendo. Vocês. Quando você chega e fala isso, a galera já fica feliz da vida. Já quer se comunicar com você. Entendeu? Vocês ficam achando que francês é tudo mal educado. Mas vocês não se abrem às pessoas. Vocês querem falar. Só o dia que vocês estiverem prontos para falar. Vocês só vão aprender a falar no dia que vocês falar. Tá bom? Então, je vais parler français, que é eu vou falar francês. Então, eu quero saber aqui, quem se compromete aqui com essa última? Je vais parler français. Je vais parler français. Não sou aberto, tá? Je vais parler français. Je vais parler français. Je vais parler français. E é isso aí. Bisous a tout le monde. Tchau, tchau. Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho para receber absolutamente tudo a ver que eles há e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. Cê parti? Allez, venez!